Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara, o podcast do Instituto Ampara Animal que promete trazer de forma simplificada assuntos relevantes da proteção animal e também do meio ambiente. E pra estrear, assim, em grande estilo, né, esse primeiro programa, a gente tem aqui as fundadoras e responsáveis pela existência, pela fundação da Ampara Animal. E a gente vai contar a história sobre como tudo começou e cada uma também vai falar um pouquinho sobre a sua ligação com a causa animal e por que a gente chegou até aqui. Bem-vindas, meninas! Oiê! Que alegria, gente, realização de mais um sonho, né? São muitos aí ao longo dos 13 anos de Instituto Ampara Animal. É isso, fazer com que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. É isso aí. Bom, vamos começar então contando como é que surgiu essa ideia. Como? Jorra! Você contou essa história algumas vezes, mas acho muito importante deixar registrado aqui, né, no nosso primeiro programa. É isso. Começou através de um sonho, a gente pode falar isso, né? Pode, totalmente. Era um grande sonho e que se tornou uma realidade até maior do que este sonho. Com toda certeza. Nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava que a Ampara ia chegar no que chegou hoje, né? É verdade. Mas eu acho que o que faz, né, o que nos liga, o que faz com que todas nós estejamos aqui até hoje, né, depois de 13 anos, é o nosso amor incondicional pelos animais. Foi o que nos ligou e é o que liga muita gente, porque que força que tem o nosso movimento. É verdade. Não dá pra dizer diferente. Assim, sempre que eu olho a mudança, a sociedade hoje, considerando os animais como semelhantes, como importantes, sujeitos de direito. Então, eu acho que esse movimento nesses últimos 13 anos foi muito positivo, embora a gente tenha muito caminho pela frente. Mas, pra que todo mundo saiba, a Ampara surgiu de uma conversa, né, que eu tive com a Marcele. Nós já éramos amigas, né, Ju? Sabe o que eu acho que é interessante a gente falar aqui? Vamos ser um pouquinho polêmica? Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Mas talvez a gente não tenha contado o que eu acho que é importante a gente contar aqui, né? Que o grande público não sabe. Mas a Ju e eu, nós começamos trabalhando como modelo. Sim. Nós éramos da mesma agência e tínhamos também um programa de televisão, de entrevistas que nós participávamos juntas. Mas a apresentação que nós tivemos, Juliana e eu, lá no começo, antes desse programa de entrevistas, ela veio através de algo que poderia ter sido uma briga entre mulheres. Olha isso que loucura, Ju. Não é? Juliana tinha um namorado. Essa eu não sabia, juro por Deus. Conheci um menino lá no interior do Paraná. Pois é, foi assim. Não, eu acho importante a gente falar isso, porque tem tanta, tanta essa história, né, de rixa entre mulheres e de mulher, nem sempre apoiar mulher. E a gente novinha. A gente no oposto disso. Novinha lá com 20 anos, 21 anos. A gente tava lá nessa situação onde houve uma tentativa de colocar uns ciúmes ali, né? E isso nos uniu, porque eu conheci esse namorado da Ju no interior do Paraná, Juliana já morava em São Paulo, aí esse menino veio com papo do tipo, ah, conheci a Marcele, de um jeito não tão legal. É verdade. E isso nos uniu, a gente não se afastou por causa disso, não. A gente num trabalho, aí descobriu e começou a falar, peraí, você, namorada, ex-namorada do fulano. Nossa, não sei o quê. Gente, aí a gente começou a resgatar. E eu entendi que o tal do fulano chegou perto, se aproximou de mim pra conversar, porque ele queria, na verdade, fazer ciúmes pra ela. E isso nos uniu, isso nos fortaleceu e a nossa amizade começou daí. Começou aí, exato. E aí, obviamente... Nem eu, eu tô sabendo agora. Eu resgatei aqui, me deu a vontade de falar. Realmente, é, essa é uma situação que infelizmente acontece e é muito comum, né, dessa disputa de quererem colocar mulheres contra mulheres. Isso. E realmente, a gente já teve essa coisa de não nos afetar nesse sentido. Nesse começo, houve essa tentativa e eu acho que já foi muito significativo a gente não ter sido afetada, mesmo sendo super jovem, né, porque às vezes novinha, a gente não tem experiência. Ninguém falava sobre isso ainda. Isso, ninguém falava sobre isso ainda. Mas a gente se uniu ainda mais. A gente entendeu que a gente podia fazer algo diferente a partir do momento que nós descobrimos o mesmo amor, né? Foi. Eu já tinha um grande amor pelos animais desde a minha infância, minha família sempre foi de adotar animais, na minha casa nunca se comprou animais. Mas eu sempre tive cachorro, desde criança. Juliana também. E aí, a gente, nessas idas até o estúdio que nós trabalhávamos na época, né, nós saímos... Era na TV Record. Era na TV Record. Nós saímos numa van da agência lá no Morumbi, íamos até a Barra Funda. Era um longo caminho que percorríamos. E a gente batia um papo sempre sobre isso. E eu lembro até que eu tinha acabado de voltar da minha cidade, tinha resgatado um animal que tinha sido atropelado na minha frente, que a pessoa vazou, né, não ajudou. E eu tava contando pra Ju, que tava pagando hotelzinho pra esse animal. A Juliana pagava hotelzinho pra vários. Ela me olhou e falou, por que que a gente não faz algo maior, né? Eu faço minha parte, você faz a sua, vamos. Porque eu vi, a gente conhece tanta gente. Imagina essa conversa. Olha, eu tô pagando pra um, eu tô pagando pra 15, 20. Pra uma dúzia. É, que essa época eu tava descontrolada. Ela tava. Foi antes do meu rehab, foi antes de eu ser terapeutizada. Ampara foi o rehab. Exatamente. É muito legal, porque a gente conhece tantas pessoas que fazem esse trabalho, né, que são os chamados protetores independentes. Isso. Pessoas tão maravilhosas, tão incríveis, que fazem do delas. Muitas vezes anônimas. Tinha delas pra dar para os outros. E a gente ali se conheceu, acho que a gente poderia dizer que éramos meio protetoras independentes. Sim, éramos novinhas todas. Ajudavam de alguma forma, não sabíamos disso. Não. E acho que nunca falamos sobre isso, né? Talvez a união de protetoras independentes que quiseram ir além, né? Quer dizer, resolver o mal, o problema dos maus tratos do abandono. Isso mesmo. Pela raiz. E não ter essa sensação de enxugar gelo o tempo todo. É isso. Porque eu acho que muita gente tem o amor, mas não despertou sobre o que fazer com ele, né? Isso. Então eu acho, como é que eu canalizo, isso que eu sinto. Porque, né, foi tipo um empurrãozinho aqui também. Você pode contar como é que foi com você. Não, primeiro aqui eu tô vendo que a gente se encontra em emissoras, né? Porque a Ju, o nosso encontro foi na SBT. Isso. Eu posso falar. Sempre tivemos a veia da comunicação. Exatamente. Então eu também, desde pequena, sempre tive um amor incondicional pelos animais. E aquela questão que você não sabe muito o que fazer, né? E eu tinha no meu coração que eu ia ser veterinária desde criança. E chegou nos meus 17 anos, eu falei... Meu pai falou, meu, você não pode ser veterinária. Não vai dar conta. Não faz sentido você ser veterinária e tal. Aí eu falei, pai, eu vou ser veterinária. Quem decide aqui sou eu. Sempre, né? 17 anos. Sabia tudo. Dona da verdade. Exatamente. Aí ele falou assim, então você faz estágio. Eu fiz estágio de dois meses com um veterinário amigo dele. E foi o suficiente pra eu entender o que o meu pai tava falando. Que o meu amor é tão profundo que eu não ia ter condições. Então eu ia chegar... De ver animais buscar. É, o tutor com o animal e chorando. Eu ia falar, meu Deus, verdade. Que brilha. Você não tem dinheiro, não precisa. Eu pago tudo pra você. Eu ia falar ali na primeira semana. Exatamente. Foi isso. Aí eu falei, ah, pai, entendi. E aí fui fazer administração de empresa, né? Quando a gente não sabe o que é. Ah, eu vou ser administradora de empresas. E dito isso, comecei a trabalhar e acabei indo pra Jequiti Cosméticos. Eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produto. E a Juliana era apresentadora da SBT. Aí eu resgatei um pônei, porque não era um cachorro. Gente, era um cachorro desse tamanho, que eu coloquei o nome de Black. Já começou com o pé direito, né? Já resgatou aquele que dá mais trabalho. Exato. E peguei, fui com ele pra casa. Dei banho, ele tentou me morder. Já foi aquele sucesso. No dia seguinte, eu liguei pro meu estagiário e falei, meu, vem aqui me ajudar com o cachorro. E aí a gente ficou trabalhando de casa, eu tentando doar o cachorro. E falei com a Denise, que era uma amiga em comum. E ela falou assim, meu, por que você não fala com a Juliana? A Juliana tem uma ONG. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar, ela vai resgatar pra você. Simples assim. Já começou assim, né? As pessoas pensam, quem tem ONG faz o quê? Ajuda todo mundo. Porque tem um lugar infinito pra colocar todos os animais que precisam. É um lugar elástico. Aí eu, linda, montei o e-mail, mandei foto, não sei o quê. A Juliana não me respondeu. Aí eu peguei e falei assim, gente, que coisa, nem me respondeu. E eu continuei procurando. Onde já se viu. Onde já se viu. Exato. Não me ajudaram. Não me ajudou. Aí peguei, fui levar o diretor, na época, o Marcelo, pra fazer uma entrevista no SBT. Tá passando a Juliana Cavalga. Bem pomposa lá, toda arrumada. Toda pomposa passando. Eu fiz assim, Juliana, eu te mandei e-mail. Assim. Eu não me respondeu. E você não me respondeu. Ela, amor, eu tava de lua de mel. Tinha acabado de casar. Ela tinha acabado de casar. E aí, acabou que ela não conseguiu, né? Pelo óbvio, gente. E aí, a gente acabou conversando e tal. Aí eu falei, a Denise... E ela te pegou pela mão e te contou como é que as coisas funcionam? A primeira coisa que ela falou assim... Eu falei, ah, então, eu queria que você resgatasse. Eu tô com o cachorro assim, assim. E ela, ô, meu bem, não é assim, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí, ela começou a me explicar como era a proteção animal. E numa conversa, ela já olhou pra minha cara e falou assim, viu? Você não quer fazer parte do barra? Foi assim, viu? Que maravilhoso. É o feeling mais assertivo da minha vida. Exatamente. A primeira reunião que a gente chegou. Foi muito bom. Um presente pra gente. Foi maravilhoso. Gente, olha, disparado. Foi assim, uma dedicação que a gente nunca viu. Já de cara. Igual. De alma, de alma. Total, total. Aí a gente falou, gente, olha que... Nasceu pra isso. Nasceu pra isso. Era a quarta integrante que a gente precisava pra completar o time. Que movida por essa paixão, né? A gente comentou aqui. Todo mundo tem essa paixão. Mas fazer com que essa paixão faça você se mover pra fazer algo, eu acho que é a diferença. Sim. É o propósito com a atitude. Exatamente. E o mais maravilhoso, todo mundo voluntária. Sim. Sem dúvida. Exatamente. A Amparo fala que é um case de sucesso que nasceu do voluntariado, de 100% voluntariado. E aí, obviamente, no meio do caminho, a gente teve que se profissionalizar, né? Devido ao tamanho dos projetos. Por seis anos de voluntariado. Por seis anos de voluntariado. Acho que começou a fazer a Amparo, realmente, se profissionalizar, foram os grandes parceiros, né? As grandes parcerias. A partir do momento que a gente começou a fazer contratos com grandes marcas, a gente tem que fazer aquela entrega, né? Exato. E o voluntário pode acontecer de dar uma dor de barriga, o trabalho chamar, o filho chamar. E aí, a gente não tinha quem fizesse aquela entrega necessária. Então, as grandes parcerias foram o que nos impulsionaram. Exato. E os calendários, né? Essa profissionalização, eu acho que é o grande segredo da Ampara, né? Porque, desde o início, a gente sempre trabalhou com muita seriedade, de forma muito profissional. Mesmo sendo voluntária. A gente dividia as funções. Cada uma tinha uma função. Então, quando você tem... Eu sou empresária, né? Então, acho que eu posso falar isso. Quando você tem uma empresa, você tem que saber dividir bem as funções. Mesmo voluntárias e com paixão, saber trabalhar de forma profissional. Então, tinha muita paixão. Mas a razão... E a gente se equilibra muito nisso, né? Em algum momento, uma estava mais paixão. Eu vou resgatar. Não, calma. Nós vamos fazer uma coisa que a gente vai atuar em mais. Vamos abranger mais animais. Aliás, foi assim que a gente se conheceu, né? Eu ia falar. Faltou a Cassiana falar, né? Contamos a nossa história, a Raquel, a dela. E como foi? Porque, a partir do momento que nós nos unimos, né, Ju? A Ju fez um pedido também. Mandou, acho que era Facebook, na época. Começou a unir mulheres. E é importante falar que muitas mulheres apareceram. Não? Não, acho que já era Facebook. A gente também não é tão velha. Era Facebook. Mulheres que gostam de animais. Instagram eu tinha. Estou entregando a idade da galera, né? Mas é importante falar que muitas apareceram, né? Foi uma adesão inicial grande. Porque, realmente, muitas pessoas têm o amor. Mas é o que a Cassiana falou. Nem todo mundo consegue se mover. E tudo bem, né? Nem todo mundo consegue dedicar aí alguma hora do seu dia, da sua semana, do seu mês. Enfim, nem todo mundo consegue ter isso dentro da sua agenda. Porque esse foi também um grande desafio, né? Imagina, jovens como éramos. Nós estávamos construindo a nossa vida, nossas carreiras, nossas famílias. Então, a gente precisou mesmo se organizar pra ter esse momento. Pra ter esse tempo. E a Cassiana foi uma delas. Como que foi, amiga? É maravilhoso, né, Ju? Eu conheci a Ju dentro de um projeto na favela do Paraisópolis, aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi. Onde nós morávamos lá perto. E a gente já atuava, de forma individual, particular, numa ONG que tinha lá dentro. Que trabalhava com os animais carentes de toda a região. Fazia castração. Que era a Marta, que foi uma mentora nossa, maravilhosa. Ela me ensinou muito sobre a proteção animal. E um belo dia, a gente tão envolvida lá, né? Querendo ajudar. E aquela paixão. Ela um dia virou pra gente com muita sabedoria. E falou assim, escuta aqui. Por que vocês não vão? Com toda essa potência, esse amor que vocês têm pra dar. E o potencial de fazer mais do que eu, que já tô velha, cansada, bonitinha. Por que vocês não vão e não fazem um projeto de vocês? Isso. Vamos fazer a organização de vocês. Vai, gente. Me deixa aqui trabalhando com os animais. Eu vi que a Juca não aguentava mais vocês. E falou assim, gente. É possível. Pode ser. Parem de dar pitaco na minha e montem a de vocês. Exato. Eu falo que foi isso total. E o nosso grupo é um grupo bem heterogêneo. Isso é muito legal, né? Eu não sou da moda, não sou da área de comunicação. Eu sempre fui do mercado financeiro. É uma carreira de 20 anos. Hoje sou empresária. E a Ampara sempre foi o meu amor, o meu coração, o meu pulso. É onde ali as coisas movimentam. E eu junto duas coisas muito importantes, né? Porque eu iniciei, justamente por ser no mercado financeiro, eu acho que num pilar muito importante, que é a área financeira de uma organização sem fins lucrativos. Principalmente no Brasil, né? A importância que a gente tem de trazer uma transparência, de ter diligência, tanto na captação dos recursos, como no emprego desses recursos, fez com que a gente tivesse muito sucesso e crescesse de uma forma mais organizada. Com toda certeza. Foi um grande diferencial. É. Sempre foi... A gente fez muito com responsabilidade cada passo. E aí, até quando, pra todo mundo saber, quando a gente começou, a ideia... O que você faz, né? Com a sua habilidade. A gente tinha muito isso. Sim. Então, você vai se dedicar pra tal coisa porque você é boa nisso, né? Então, essa questão da divisão das tarefas, né? De quem ia cuidar de cada área e tal, nunca foi... Ah, eu vou fazer quando der tempo. Não sempre foi realmente com a dedicação e com a responsabilidade que a gente levava aquilo como a coisa mais importante das nossas vidas, né? Que foi justamente a concepção de um filho. A concepção de um projeto que a gente sempre foi metidinha. A gente nunca foi assim de tipo... Nunca quis ficar no pequeno. Ai, o Mird, vamos fazer uma coisa? Não. A gente sempre pensou muito grande. E eu acho que isso também fez com que as coisas fossem se desenvolvendo tanto e a gente fosse, enfim... Crescendo novos projetos. Exato, exato. A necessidade de urgência também era muito grande, né? Quando a gente viu a situação no Brasil dos animais e como a gente não tinha nenhuma organização que encabeçasse aquilo, acho que de uma forma até... Acho que por osmose tudo se tornou muito grande porque a urgência era grande. A necessidade de atuação era muito grande. E a gente usou, inclusive, a moda, né? Como a gente falou, nós surgimos da moda, nos conhecemos através da moda e da comunicação. Então nós usamos moda e comunicação pensando em educar as pessoas. Porque a partir do momento que a Cassiana falou que os números eram tão grandes e que não adiantaria termos um espaço para colocar animais de rua porque nós não conseguiríamos dar conta, nós não faríamos a diferença que era, sempre foi a nossa necessidade, a nossa vontade, ter um espaço, um abrigo, que era a nossa ideia inicial porque nós tínhamos já um terreno que nós tínhamos conseguido no interior de São Paulo e iríamos levar os animais para lá. Só que através desta aventura, Marta, e de todo esse estudo, de todo esse conhecimento, nós descobrimos que isso seria legal e esse é um trabalho maravilhoso, claro, mas não iria fazer a diferença. E a gente surgiu para fazer a diferença. Acho que a gente surgiu para quebrar muitos paradigmas, muitos tabus. É isso. Começando aí dessa união feminina, que depois a gente vai contar do nosso nome também. Então a gente começou esse movimento quando nem se falava muito nisso. É verdade. Tipo, a união da mulher faz a força. Há 13 anos atrás, ainda era algo que estava engatinhando. E a gente começou de uma forma 100% orgânica, sem pensar que estávamos fazendo este movimento também. Totalmente natural. Então foi totalmente natural. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque eu também sempre falo que eu acho que a gente teve uma luz divina que nos trouxe, nos impulsionou. Então o primeiro calendário da Amparo, nós tínhamos poucos meses de organização. Pouquíssimos. Tanto que a gente não tinha gente suficiente, a gente teve que fotografar. Fotografamos também, eram 12, né? Porque esses 12 meses, nós tínhamos 10 celebridades. E nós juntamos as nossas amigas, que eram modelos que estavam ficando famosos. Exatamente, a Tayla na época, a Fiorella. A Tayla Fiorella, que aí veio e trouxe também a Camila. Exatamente, uma chama a outra. Uma foi chamando a outra. Tínhamos um fotógrafo amigo. A Fernanda Tavares. A Fernanda Tavares, maravilhosa, que fez muitas campanhas com a gente. Então nós fomos usando todas as armas que tínhamos. A Júcia tinha acabado de fotografar com o fotógrafo André Esquiriló. E conversou com ele, ele topou fazer. E depois do André vieram muitos outros grandes fotógrafos, né? Jack the Quequer, Bob Wolferson, Jairo Goldfuss e por aí vai. Mas nós tivemos essa luz, né? De entender que poderíamos fazer mais se começássemos também a educar as pessoas e se divulgássemos a adoção, né? Que as pessoas podiam adotar animais e não só comprar. Esse foi o primeiro tema. O legal é que esse calendário foi feito para a gente vender, fazer captação de recursos para o nosso primeiro projeto, o principal projeto, que era a Unidade Móvel de Atendimento Veterinário, que é um centro cirúrgico móvel, praticamente explicando aqui de forma não técnica, que ele roda as periferias de São Paulo para fazer castração, atendimento veterinário. Então foi muito bonitinho, né? Saiu um projeto incrível da União de Forças através da moda, onde a gente vendeu, fez toda a produção, a força de venda desse calendário. A gente fez o projeto, correu atrás do parceiro, montou, quer dizer, tudo. Fizemos um lançamento. Sim, e através da rede de relacionamento também, porque uma das nossas voluntárias, a Laila, na época, foi quem nos deu o ônibus. Exato. Continua voluntariando até hoje. Exatamente. Nós ganhamos um novo ônibus. E que deu mais um ônibus agora, maravilhoso. Esse PT Trans, obrigada. Exatamente. E conseguimos aí também, através de relacionamento, pela comunicação também, eu trabalhando na Rádio Rock, conseguimos também equipar este ônibus, a parte interna, com a Truck Van. Exato, a Truck Van. Então foi uma junção muito boa. Lembra da 89? Meu Deus! Ligaram pra gente, a gente na campanha, até vão lembrar disso. E aí ligaram, eu falei, oi, tudo bem? E aí, tentando entender como que eles poderiam ajudar, pensando que eles falariam 10 mil, 20 mil. Nós tínhamos colocado no ar, né? Uma campanha pedindo ajuda. Exato, pedi ajuda. E aí teve essa ligação, a gente fez a reunião. Aí eu falei, mas o que vocês gostariam em troca? Porque a pessoa falou que faria… Quanto você arrecadou até o momento? Eu falei, 20 mil, acho que na época, né? Nós precisávamos de 100, né? É, a gente precisava de 80… Quase 100 mil. Nossa, olha que memória. E aí, assim, ela me pegou e falou, ah, eu posso concluir o ônibus. Aí eu falei, ah, deve ser pegadinha. É trote, é trote. A gente juntando, assim, troquinho por troquinho, moeda. Nossa, eu concluí. Eu acho que tá estranho isso, né? Eu falei, mas o que você gostaria em troca? Ele falou assim, o dono tem uma banda do coração. Ele é padrinho dessa banda. E ele gostaria que você colocasse ele na Rádio 89. Aí eu fiquei assim… Muda. E ela me liga pra falar toda tensa. Sim, vou pedir uma coisa dessa. Mas assim, resumindo, era uma banda que a gente já tocava. Isso. E já estava no ar. Que ótimo! Eu sabia desse detalhe. A banda é boa, deixa eu tocar. É tanta coisa, né? Sim. E ela volta pro cara na reunião e fala, beleza. Vamos tocar a banda, a gente conseguiu. A música vai bombar. E depois a gente fez o lançamento de uma exposição. E eles foram tocar! No JK e Gotemim. E eles foram no dia tocar pra gente também. E viraram amigos de vocês até hoje, né? E viraram amigos e esse lançamento foi super importante, né? Também. A gente fez algumas grandes campanhas com grandes lançamentos. É importante a gente falar isso, né? Nós sempre tivemos… Por isso que eu acho que a gente quebra muitos paradigmas. Foi quebrando muitos paradigmas, né? De tornar também glamuroso. De tornar, de trazer glamour. Pro Viralata, assim. O Viralata é lindo. A ideia da adoção. O Viralata é diferente. Vamos fazer… Ele é único. Ele é único e vamos, sim, fazer grandes eventos. Vamos levar este tema pra grandes centros, pra lugares bem frequentados. Vamos falar disso em todos os lugares, né? Então… E essa campanha do Viralata, vale ressaltar que quem desenvolveu pra gente foi o João Vicente de Castro. O nosso padrinho. Somos todos Viralata. Exato, gente. A ideia foi brilhante. Ele chegou na Ampara um dia. Chegou na Ampara, dizendo… Você acredita que tem um exame de sangue que detecta toda a sua miscigenação? Aí eu falei, tá brincando? Ele falou, exatamente. Sua porcentagem de asiático, sua porcentagem de europeu, sua porcentagem de africano. Foi uau, que interessante. Ele falou, não existe ninguém 100% raça pura. Não existe. Ele falou, todos somos Viralatas, né? Porque ele ainda falou. Eu falei, caramba, isso… Super campanha. Ele falou, exatamente. Então, a gente vai retratar todo mundo contando a sua mistura e se apresentando como Viralata. Por que querer um animal de raça pura se todos somos frutos de uma grande mistura? Principalmente o brasileiro. Caramba, bingo! Essa foi a ideia. Foi a grande virada na Ampara também. É, exato. Ele é uma mente brilhante, né? Trouxe muita visibilidade. A campanha Somos Todos Viralatas viralizou essas fotos dessa campanha. Foram as que mais rodaram. Rodaram demais. Rodaram o país. Rodaram o mundo. Rodaram o mundo, acabaram indo pra lugares que a gente nem imaginava. Na época eram revistas, se falavam muito em revistas. Cinema, todas as revistas. Exatamente. Então a gente tava em… Assim, eram páginas de revistas. Eu lembro. Caras, quem, contigo. Exatamente. São páginas, porque a gente tinha conseguido unir 12 grandes celebridades do país. Foi inédito aquilo. Todas tinham alguma relação com a causa, não é importante falar? Todo mundo adotou. Ninguém foi escolhido ao Leal. Nós conseguimos, num único dia, num único estúdio, reunir toda essa galera com o Bob Wolff, fotografando, com uma grande equipe fazendo vídeo também. Isso, era making of, vídeo, as peças da Ampara Store. A gente pegava a celebridade e fazia tudo no mesmo dia. Camiseta pra ir fotografando, já pra vender depois. E a gente também… Umas máquinas. E aí a gente conseguiu levar pro cinema. Então essa campanha, não apenas as imagens de fotos, mas a gente conseguiu fechar uma parceria com uma grande rede de cinema. Então esse comercial, esse Somos Todos Viralatas, onde as celebridades falavam quais eram as suas misturas, esse comercial foi pro cinema. Antes dos filmes, passava-se um telão gigante, um comercial pedindo adoção de animais vira-latas. Isso foi uma grande virada. Algo que eu tenho certeza que foi muito impactante, marcante pro país mesmo. Sim. E a gente empreendeu totalmente nesse sentido. Porque depois a gente percebeu que abriu-se uma nova visão e um novo espaço pra falar sobre o tema, pras pessoas falarem sobre o tema. Então a gente escuta muito isso de protetores independentes, de outras organizações menores, contando sobre como é que a Ampara contribuiu com o movimento de uma forma geral pra seriedade, pra credibilidade, pras pessoas realmente falarem sobre esses temas que até bem pouco tempo atrás ninguém considerava importante. Então a gente veio literalmente quebrar vários tabus. E passar a ser um glamour mesmo você adotar. Porque, poxa, é muito mais legal você adotar do que você comprar. Porque tinha-se um pensamento, né? Ainda há quem tenha esse pensamento, claro. Mas eu acredito que ele tem diminuído. É visível, né? A gente vê cada vez mais pessoas com vira-latas nas ruas. Então acho que a questão de você quebrar esse perfil de ah, preciso ter um animal perfeito, um animal da raça X, eu vou gastar tanto num animal. Isso ser um status, né? Você gastar num animal. De ter o financiamento na indústria da reprodução, que é muito cruel, né? Exatamente. Então, quando a gente fala do calendário, da exposição, de toda essa mídia, é um pilar muito fundamental pra gente, que é o pilar da conscientização. Como que eu conscientizo? Como que eu educo? Porque nesse meio do caminho, a gente descobriu uma série de pessoas que simplesmente não sabiam que era cruel comprar e o que vinha por trás daquela compra. O acesso à informação. O acesso à informação. Por isso que eu acho que esse podcast é maravilhosa a ideia. Parabéns a toda a equipe. Porque a gente tem tanto pra comunicar, tanto. E a maior dificuldade que a gente tem é levar o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente tem de projeto, que é grandioso e a gente não consegue comunicar de tantas coisas que temos. Então, acho que esse é um dos canais maravilhosos pra gente poder colocar e fortalecer esse pilar, que é a grande solução aí também. Uma das, né? Através da educação e da conscientização. Mas, bonita, faltou você contar de você. Como é que começou a tua vida na proteção animal? Ah, é verdade. Eu falei. Eu não falei, eu não falei. Aquela, eu já fui tão... No automático, no flow, que eu achei que tinha que contar. Ela foi como apresentadora, entendeu? Ela foi perguntando pras outras. Ela buscou aquela veia lá do SBT de quando ela conheceu a Raquel. Gente, eu falo assim. Eu vim ao mundo em um lar sensível. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou a louca dos bichos. Minha mãe já é muito sensível com animais, né? Então, ela alimenta os animais do quarteirão inteiro, arruba a briga, enfim. É aquela coisa que nasce com a gente e a gente não sabe por quê. Simplesmente se entende sensível ao tema. E também, eu sempre tive muita sensibilidade com as causas, de uma forma geral. Então, eu já circulei por várias causas. Eu já fui voluntária ensinando dança pra criança com síndrome de Down. Quando eu cheguei em São Paulo, até mesmo quando eu me entendi nesse universo da moda, da rede dos relacionamentos, eu falei, caramba, isso é muito poderoso. Na época, nós temos uma amiga que namorou, um super poderoso, e eu era voluntária em um asilo. E nesse asilo, enfim, eu ia, finais de semana, e encontrava formas de contribuir. Um belo dia, eu olhei pra essa amiga e falei assim, caramba, você é casada. Caramba, você namora com ele. Será que ele não consegue uma doação pro asilo que eu sou voluntária? Ela não pensou meia vez, porque ela também é meio maluquinha, assim. Imagina, eu falo com ele agora, assim, ó, João! E na época, foi o João Paulo Diniz, né? Que era na época do grupo Pão de Açúcar, Arestre, etc. Ela falou assim, ai, a Ju é voluntária num asilo. Ela falou, será que você não consegue ajudá-la? Meu coração disparado, assim, eu morrendo de vergonha. E aí eu falei, quer saber? É isso. Vou pedir na caruda. Aí ele deu o cartão e falou, manda pra minha secretária tudo o que você precisa. Eu falei, tudo o que eu preciso. Mandei uma super lista. E, gente, foi surreal, assim, porque em um mês, chegaram dois caminhões do Extra, abarrotados de doação. Não tinha onde colocar no asilo. Elas olharam pra mim e falaram assim, você tem noção do que você acabou de fazer? Eu falei, gente, foi um contato. Foi uma conversa certeira. Olha a força que isso tem. E aí abasteceu o asilo por dois anos, assim. Eram coisas super caras. Fralda geriátrica, aqueles colchões de casca de ovo, que era pra, né, pras idosas deitarem, dormirem e tal. Então foi, assim, uma coisa que eu falei, o poder na mobilização, né? De você estar com contato com as pessoas certas. E aí, um pouco depois, eu fui fazer pós-graduação em gestão ambiental. E aí eu tinha o projeto de conclusão de curso, que eu fiz um programa, chamava Bem Natural. E eu falava que é o nosso maior bem natural, que é o planeta, que é a natureza. E também bem natural, com ideias e dicas bem naturais, assim. Então eu lembro disso. Que legal. Eu fiz o site, e aí era um logo que a minha prima, Carol Patitus, que inclusive fez o logo da Ampara, o primeiro logo da Ampara. Ela fez, era um planeta, que saíam dois bracinhos e se abraçavam, assim. Aí eu falava, já, gente, imagina fazer uma pelúcia disso? Enfim, comecei a pirar. Aí eu falei, vamos fazer o piloto do Bem Natural. Na época, o Paulo Zulu, ator, que era também super ligado ao meio ambiente, gravou o piloto comigo. E aí a gente falava sobre, enfim, dicas de meio ambiente, animais silvestres e tal. E aí, infelizmente, não era a hora certa, o projeto certo pra aquele momento. Eu lembro que a Carol falava assim, olha, você vai vir com mais ideia, porque cada hora você vai me pedir mais um logo. E aí, na época, não deu certo, mas eu falei, caramba, aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? Era pra ser Ampara. Era pra ser Ampara. O Bem Natural ia te desviar do seu foco inicial, do seu foco principal. E eu já tinha, tipo, a cabeça a mil, assim, querendo fazer algo que pudesse… Eu lembro, você foi lá na rádio apresentar. Pra transformar o mundo. Ai, eu apresentei na rádio, gente! Gente, vocês não sabem, eu fiz um media kit lindo, sem se orgulhar. Fez tudo bonitinho. Muito bonitinho, tipo, já tinha um projeto, andava com ele embaixo do braço, apresentava pra todo mundo. Olha, isso é o Bem Natural e tal, tal, tal. Aí, enfim, doida pra que aquilo rolasse, porque realmente ele era, né, era com foco mais amplo, meio ambiente e tal. E na época tinha muito telhado de vidro, não falava-se sobre isso, né? Então era um tabu falar sobre o meio ambiente na época. A Juliana era aquela pessoa que colocava um cronômetro pra quando o marido ia tomar banhos, pra ele não tomar um banho muito longo. Eu passei por essa fase, gente. Hoje eu tenho uma flexibilizada, mas eu era aquela mesmo militante. O banho continua a mesma coisa, né? É verdade. Vai tomar banho na casa dela e demora mais de cinco minutos. Mas é demais, ela tem toda a razão. A lá em casa também não pode, não. Eu sou essa pessoa que se preocupa com a água, caindo no chuveiro. Namorar no chuveiro, gente, é tipo aquela aqui. Momento vida pessoal. Nem pense em namorar no banheiro. A água fica caindo, eu fico tensa, não consigo relaxar. Não existe. Imagina, não vou nem falar nada sobre isso. Eu me recusco. Coitada da pessoa que sugeria algo assim. Eu já tô aqui, ó. Não, 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 não. Eu lembro de um ex-namorado da Juliana. Dá licença da água, por favor, aqui não. Já que a gente tá falando de momento pessoal, eu lembro de um ex-namorado da Juliana que programou uma festa surpresa super legal pra ela. E aí eu falei, tá, como é que você vai fazer, né, pra tirá-la de casa e depois voltar e tal. E ele falou, não, eu tô pensando em falar. Eu tô pensando em falar que a gata fugiu. Eu falei, não! Eu tô pensando em falar que a gata fugiu, ela nunca mais olha na sua cara. Ela não vai rolar a festa. Ela vai te matar antes de você chegar na festa. Pensa em qualquer outra coisa. Não vai estragar tudo. É que legal isso, né, Ju? Acho que é pra as pessoas conhecerem um pouco. Do histórico, né? Do histórico. Mas é que até então, nada tinha dado certo. Até então foram só… Não, deixa eu corrigir o que eu disse, né? Porque isso tudo serviu muito como experiência, né? Essa ativação do asilo foi incrível e tal. Foi o seu caminho, né, amiga? Foi o caminho, exato. E aí, também mesma coisa. Na época, eu morava perto de Paraisópolis e comecei a frequentar a Aliança Internacional do Animal como voluntária. E eu me apaixonei, assim, eu enlouqueci. Eu queria me envolver demais naquilo. Eu vivia lá. E aí, a Marta foi exatamente isso. Você falou, eu conheço uma pessoa pra te apresentar. E na época, foi a Cássia e a irmã dela. Verdade. Sua irmã que ajudou a gente a fundar, que é advogada e tal. Que ela foi nossa advogada, né? Que ajudou a conceber, montar toda a documentação e tal. E ela colocou a gente em contato e foi assim. E aí, na época… Então, eu trabalhando com a Marcele, voluntária na Aliança. A Cássia, voluntária na Aliança. Depois veio a Raquel, através do SBT. Entendendo que em um contato, você podia abastecer um asilo inteiro. E você falou, poxa… É isso, foi? É isso. É, mas é. Tudo tem um link, claro. Exato. Mas aí, a gente tem que… Obviamente, né? Dica que a gente dá pra quem tem organização, pra quem tá empreendendo socialmente. Procure pessoas que têm um link. Eu tenho uma sensibilidade com aquele tema que você quer desenvolver. Porque na época, a gente queria também pegar mesmo… Mesmo a pessoa que contribuiu com o asilo. Sim, contribuiu com o asilo, já contribuiu com o asilo. Isso, por favor. Aí ele falou assim, Ju, então, a causa animal não é a causa que me pega. E tá tudo bem, né? Mas ele apresentou… Exatamente! Ele falou, mas eu tenho um amigo que… A pessoa! Eu tenho a pessoa que… Foi outro grande diferencial. Foi assim, o nosso super apoiador. Que, enfim, conseguiu uma sede pra gente. Começou a contribuir diretamente com os nossos projetos. E aí, Amparo escalou. Nos ajuda até hoje. Temos aí um escritório. Nos ajuda até hoje. Vamos falar o nome aqui pra galera. Ah, sim. Vitor Malzoni. Obrigada, maravilhoso. E o nosso querido João também, né? Que nos deixou… Infelizmente, é. É, exato. Uma perda, assim, enorme. Mas que sempre esteve presente. Sempre esteve. Sempre que nós precisamos. Mesmo ele falando, olha, não é essa causa que me pega. A causa dos idosos, as crianças me pegam mais. Mas toda reunião, todo pedido, toda necessidade que nós tivemos, ele estava lá pra nos acolher, pra nos ouvir, né, Ju? Algumas foram as reuniões que nós fizemos lá no escritório dele. É, muitas vezes. Até o restaurante, pra gente levar a comemoração e tal. E principalmente as pessoas que ele apresentou, né? Colocou no nosso caminho. Exatamente. Isso também fez toda a diferença. E quantas pessoas também contribuíram, né, hoje pronto, para ser o que ela é? Muitas. Às vezes que não apareceram, que ficaram quietinhas, que começaram. Se a gente pudesse falar o nome de todo mundo aqui, eu juro que eu gostaria de ler o nome de todos. Mas foi muita gente. A gente teria que fazer um podcast só pra ler nomes, né? Da forma como foi possível. Com contato, apresentando. Mas foram muitas pessoas. Então, acho que essa união de forças, essa rede de apoio é muito fundamental. É, foi o que fez tudo acontecer. Foi o que fez tudo acontecer. E aí, gente, 13 anos? O nome exato. Ai, olha o que a gente tá ligando. Porque foi muito significativo, né? É uma atitude nesse assunto também. No começo, a Ju, com essa coisa de linkar pessoas e ficar chamando todo mundo que tinha a ver com a causa, lembro que tinha um casal de amigos. Isso! A sua amiga... A Roberta chegou a entrar na onda, mas ela não conseguiu ficar muito. Tava numa fase de ficar casando e tal. Tava com os compromissos. E é muito isso, né? Nós também tínhamos os compromissos. Mas ficou quem tinha que ficar, né? Acho que quem realmente tinha, como a Ju falou, esse link a mais. E aí, nós chegamos no Ampara, né? Eu lembro que tínhamos o Ampara. Mas num almoço, nós tínhamos que encontrar o significado de cada letra. Exatamente. Como foi? A gente ficou nessa... Foi um bate-bola de associação de mulheres protetoras dos animais. Ampa. Ampa. Aí você falou Amparo. Aí eu lembro que... Aí a gente... Não, Amparo não. Ampara! Mas o que a gente vai fazer com R e com A? Isso. Lembra disso? A gente não sabia. Foi o Rafão. Foi o marido da Roberta. Eu falei, deixa eu ligar pra um amigo que é, enfim, criativo, publicitário, cabeça genial. E um belo dia eu encontrei com ele num aniversário. E ele virou pra mim e falou assim, eu já tenho a resposta do seu nome. Eu falei, fale a ele. Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Eu... E ela me liga. Eu tô chorando. Eu tô sabendo. Eu tô perfeito. E quando a Carol fez o logo, então, amiga... O primeiro logo é maravilhoso. A gente tem muito carinho por ele, né? É difícil desapegar. Mostra o logo, gente. Mostra o logo. Pra todo mundo ver. Coloca aí. É uma mulher não parando, né? É isso. Porque diz tudo. Ele resume o que a gente fez. E mais uma vez. Era a Associação das Mulheres. Não pensávamos em falar da força feminina também. O que move, né? O quanto a força feminina move. A ideia não era essa. Simplesmente foi porque é assim que aconteceu. Foi orgânico. Mas hoje, olhando pra trás, nesses 13, 14 anos até atrás, né, Ju? Porque já temos 13 anos de organização. Não, mas 14 anos de namoro com essa reorganização, de conversas e de criação. Hoje eu vejo que a gente também foi muito pioneira nisso. Sim. Totalmente. Nessa união de mulheres e nessa coisa de darmos as mãos e estamos juntas. E assim, juntas, a gente vai fazer a diferença. Mas as mulheres, elas têm isso dentro de si, né? Sem dúvida. Então, se a gente for olhar o movimento, né, da proteção animal, o percentual de mulheres que se dedicam a esse fim é muito incrível. É muito maior. Elas se dão... E assim, a gente fala com as protetoras, né, que muitas vezes não têm o que comer. E muitas delas trazem um relato que perderam família, que perderam marido, porque elas querem tanto se dedicar a essa causa, que elas acabam esquecendo de si, né? Então, aí ultrapassa. E aí eu acho que tem também, lá do comecinho, o primeiro local que vocês foram de acumuladora de animais. Você não estava nessa? Nossa, aquilo foi chocante. Ela ainda não tinha mais momento chocante. Não, vocês foram numa semana, na outra semana eu cheguei. Cheguei. E aí vocês estavam com, imagina, eu cheguei na semana pós-acumuladora de animais e eu estava vocês contando tudo. Sabe o que é interessante falar mesmo? Porque... Na realidade, porque... E é um tema que hoje é debatido. Não era na época. Num lugar que tinham 15 gatos fechados numa sala minúscula. Era um odor. E eu nunca esqueço que quando a gente chegou lá, tinha um cachorro que estava preso, amputado. Ele estava agoniando. A hora que eu e você chegamos lá, ele deu o último suspiro e morreu. E a gente se abraçou e chorava, e chorava, e chorava. Ai, aquilo foi tão emblemático pra mim. A gente se olhou e falou, é isso, a gente precisa fazer algo mais sério, mais forte. Aquilo, assim, foi de uma... Foi uma dor muito forte, mas que trouxe pra gente... Nos preparou. Falou, olha, o que vem é pior. É, acho que, pra quem não sabe, né... É um choque de realidade que amadureceu. O importante é trazer o que foi isso, né? O que foi? Nós tínhamos uma voluntária que nos levou até um terreno e falou, vamos ajudar essa... Essa senhora, ela tem alguns animais que ela acolhe nesse terreno. E quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com algo que nós até então não conhecíamos. Eu acho que hoje, assim, a televisão tem mostrado muito programas de acumuladores, né? Ela tem se falado muito sobre esse tema, mas na época nós não sabíamos. Falava-se pouco nisso. E inicialmente achamos que também, né? A gente tinha dúvida, né, Márcia? Se ela amava muito ou não amava muito. Foi uma grande questão pra gente. Não entendia que ela tava doente. É uma questão psicológica. É, mas a gente ainda nunca tinha... Foi a primeira experiência nesse caso. Então é bem isso que a Márcia falou. Foi uma questão muito grande pra gente. Porque a gente falou, poxa, mas ela tá aqui. E ela chorava, ela queria aqueles animais. Ela chorava. E o fruto desse... Dessa ação de vocês foi parar na minha casa por causa da sua irmã. Ela herdou! Ela herdou! Ela herdou! Qual deles? Uma fêmea preenha. A flora. A flora. Porque tinha também um coque que parecia um coquezinho, lembra? Que ele também foi adotado. O que a gente fez foi conseguir adotar muitos daqueles animais. Outros não estavam em situação de serem adotados, né? Não poderiam ser adotados. Alguns tiveram que ser adotanasiados. Eram animais que sofriam demais, né? E nós entendemos que... Foi mais uma coisa que nos fez entender que ter um abrigo, colocar animais todos num único lugar, não era a melhor saída pra eles, né? Não era apenas isso que poderíamos fazer, que poderíamos fazer mais. Acho que essa situação nos trouxe também, essa visão. Trouxe um amadurecimento pro tamanho da dor que a gente ia viver daqui pra frente. Porque quando a gente fala em proteção animal, não é leve, não é suave, não é tranquilo. Não é só afofar a barriguinha do cachorrinho e do gatinho. Carinho. Pelo contrário, essa parte é a melhor parte, né? Eu gostaria de fazer isso o dia inteiro. Mas eu acho que ali foi um divisor de águas pra trazer maturidade pra gente. Pra dizer, olha, o que vocês vão encarar daqui pra frente é daqui pra pior. Porque assim, eu nunca consegui ver coisa pior daquelas. Tão triste, né? Tão triste. E eu me lembro, aquela, né, nessa coisa de ter ideias de como que a gente ia mostrar isso. Eu não posso deixar de lembrar que a gente fazia mutirões, né, nesse abrigo. Sim. E obviamente… Pra limpar, pra limpar cocô. Pra limpar, exatamente. Passar remédio nos animais pra passear com os animais, pra dar banho. Passear, alimentar. E na época, obviamente, porque o nosso ciclo de amizade eram modelos. Eu me lembro assim, como se fosse hoje. Gente, vocês precisavam ver. Gente, você tinha que ter filmado aquilo. Eram aquelas top models maravilhosas, assim. Um domingão, seis da manhã. Chapeiros enormes, óculos desse tamanho. Bota galocha, luva até aqui. Limpando cocô de cachorro. Tirando o Berne. Eu me lembro da Cecília Estaciarini. Tirando o Berne. Ela ia e ela era super dedicada, assim. A gente fazia aqueles mutirões. E aí eu falava assim, a gente precisa fazer um vídeo. Eu olhava assim, pra elas, aquelas mulheres tão maravilhosas, assim. Eu falava, que imagina que elas estão aqui, assim, sabe? Se dedicando e desprendidas, desapegadas. E aí eu falava assim… A gente tem umas fotos disso. A gente pode ilustrar. Eu guardei alguma coisa. Porque foi bem o comecinho de tudo. Aí eu falava assim, a gente tem que fazer um vídeo. Você lembra disso? Você vai lembrar. Lembro. Aí a gente falava, vamos pegar, vamos fazer um vídeo assim. Pegar uma mulher maravilhosa num carrão. Aí ela vai estar dirigindo. Eu lembro muito. E aí ela vai olhar e vai ver um cachorrinho abandonado. Ali, largado na sarjeta. E ela vai sair do carro, poderosa. Tirar o casaco caro dela. E ela vai lá, vai envolver o cachorrinho. Vai pegar no braço. Vai trazer pra dentro do carro. Vai voltar a dirigir, se sentindo poderosa. E aí a gente vai colocar David Bowie. We could be heroes. Just one day. Eu lembro. Você vai ir na furundinha e resgate uma vida. Olha isso, amiga. A gente não tá pra se ter. Isso é muito bom. Não tá muito, Lu. Você vai gostar dessa, Lu. Vai amar. A Juliana sempre foi excelente em ideia. Gente, é uma criatividade maravilhosa. A gente já fez leilão, que eu falava, Juliana, não é o Lollapalooza. É um leilão da Ampara. Porque ela queria colocar 15 bandas. Exatamente. Cinco apresentadores, 10 pessoas circulando. Ela queria fazer muita coisa. No final, tava todo mundo ali, ó. Desmaiado, entendeu? Posso... Porque ela resolveu. Eu lembro que você falou. Vamos fazer o leilão. Nossa, tá parecendo o leilão Michelin. Eram três bandas, né? Eram três ambientes, gente. Gente, tivemos o Tiago Eor, que foi o último show do Tiago Eor. Porque antes dele entrar no sabato, isso, pra vender convite, né, gente? Porque a gente precisava dessa grana pra colocar um projeto no... E, gente, pra colocar um projeto pra rodar, quer dizer, todo esse esforço. E essa união de forças, pra quê? Captar recursos. Porque desde o início, o que a gente sempre fez? A gente desenhou o projeto, a gente captou recurso, a gente fez o emprego desse recurso, cuidava de absolutamente tudo. Nunca nos faltou ideias, né? Então a gente precisava de dinheiro pra executá-las. É isso que a gente empreendeu. É isso, porque o nosso modelo de leilão, ninguém tinha feito nada parecido, gente. Foi a gente que começou com isso. Pra proteção animal, não tinha feito nada. Exatamente. Não tinha nada parecido. O amor, a competência, a gente foi absolutamente pioneiro. Qual que era aquele super evento, gente? O Brasil Foundation? Anfar. Anfar, o Brasil Foundation. Que era a nossa inspiração. E, realmente, nessa área de meio ambiente de conservação, nunca ninguém tinha feito o que a gente fazia. Sim. Nós, realmente, assim, fomos super disruptivas. Porque a gente realizava o impossível. A gente falava, gente, que loucura. Sem grana. Um evento do Unique, pra 300 pessoas. Voluntários, sem grana. Lotado, casa lotada. O que foi aqui? Tiago York cantando. Ele estava no auge. No auge. Acho que foi o último show dele. Sabrina Sato apresentando. Sabrina Sato, Fernanda Paz Leme. Exatamente. A Mari Weikert. Mari Weikert. A gente fazia, realmente, do limão à limonada, né? A gente conseguia transformar, realmente. Exatamente. Transformar, muitas vezes, as dificuldades em algo possível. O cachorro de dois metros. A Ju nunca desistiu de falar. A Juliana, às vezes, eu falava, amiga, acho que isso não vai dar. Ela falava, dá. Exatamente. Esse jeito da Ju é ótimo, né? E o cachorro de dois metros na entrada do evento que a gente fez parar lá. Nossa, é verdade. Aquele cachorrão enorme. Cadê aquele cachorrão? Gente, eu lembro que ele tinha acabado de nascer. Ai, foi demais. Eu ia falar de uma coisa. Mas eu acho que isso puxa muito gancho, pra mim, da questão desse empreendedorismo que você colocou aqui, né? Eu acho que esse tema de empreendedorismo e mulheres e propósito é o que faz, não, para essa matência. A matência é o que faz de, não só nós, claro, somos fundadoras, eu sou voluntária até hoje, isso é uma causa que me faz todo sentido, é um amor realmente que me move. Até falando um pouquinho da história, puxando aqui, você estava falando, eu comecei a pensar, eu também sempre tive uma, o que me moveu na vida foi o vulnerável. Então eu tive uma questão com criança, antes de ser mãe, na faculdade, quando eu fazia administração, eu me envolvi num abrigo de crianças que sofriam maus tratos e estavam lá para adoção, e era sustentado por freiras. Aí fui me envolver, fiz um plano de captação e virou o TCC do meu curso de administração. E eu me envolvi demais com aquelas crianças, aqueles bebês, enfim. E então isso já é vulnerável, né? Porque eu já ouvi tantas pessoas falando, nossa, quem gosta de animal é porque não gosta de gente. Não, eu amo gente! Eu acho que é mais uma coisa que a gente quebra padrões por aí. As pessoas, perfeito, eu acho que as pessoas, elas, quando estão no eixo delas, elas são tão maravilhosas que elas podem mover montanhas. Eu sou apaixonada pelo ser humano, mas assim, o vulnerável é o que me pega. É você não poder ir de igual para igual, né? Então quando a gente adentrou na questão da proteção animal, e viu também o lado cruel, o lado da maldade, né? Que a gente não fala, e já nos deparamos. E dar voz para quem não tem, né? Porque isso traz muito a questão da... Ser a voz dos que não falam. Isso, da vulnerabilidade. Eu acho que é muito importante. Hoje eu vejo que é o meu propósito, né? Todas nós temos o propósito, mas ser a voz dos que não falam. Gente, isso me arrepia. Eles são os inocentes, né? Os inocentes. É isso. É isso. É isso. E eu acredito que tem muito... É muito importante mesmo isso que você falou, porque a gente ouve bastante, até hoje. Por que ajudar animais e não crianças? Por que ajudar animais e não idosos? As pessoas, enfim. Nós ajudamos, né? Eu acho que a partir do momento que você tem isso genuíno, que você tem a vontade de ajudar, você ajuda. Não importa a quem. Então, normalmente, quem está envolvido em alguma causa acaba se envolvendo com outras também. Não tem como não. A ampara e a causa animal, ela é nossa grande causa e é o que nos move. Mas todo mundo aqui faz pelo seu semelhante também. Todo mundo aqui acaba fazendo algo a mais também. Porque ajudar não tem limite. Ajudar e ajudar genuinamente é algo que se faz com o coração. Fizemos uma pausa aqui para um cafezinho, né? Para a gente contar esse primeiro programa. Mais água, né? Porque a gente fala. Fala pra caramba. Não tem experiência, né? Mas é assim que vale. Tem que começar valendo. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda fase da ampara, né? Que depois de cinco anos atuando exclusivamente com cães e gatos, a gente achou que tinha pouco trabalho para fazer, não é mesmo? Estava desocupada. Basicamente, o nosso assessor de imprensa culpado, Cris Valle. Que também é da causa. Que também é super da causa. E vontade desde sempre. O amigo que a causa nos trouxe, né? Falou, vamos ali. Vou levar vocês para ver um pouquinho de desgraça com animais silvestres. E aí, vocês nunca mais serão as mesmas. E foi exatamente o que aconteceu. Que foi, a gente começou a se deparar com a realidade dos animais silvestres no Brasil. Que eu falo que é o problema extremo oposto. Se a gente tem superpopulação de cães e gatos em 100% dos municípios brasileiros, com a parte de animais silvestres, a gente tem problema de extinção, né? Que são espécies que estão sendo levadas ao extermínio. E aí, quando a gente chegou nisso, a gente falou. Meu Deus do céu. Há tanto o que fazer aqui que não tem mais como a gente virar as costas, né? Então, foi um caminho sem volta. A primeira ação foi para ajudar, né? A Amparo sempre teve essa veia, né? De ser o guarda-chuva, de apoiar outras ONGs, protetores, abrigos. Sempre cadastramos abrigos e protetores que tinham realmente um bom trabalho para que a gente pudesse ajudar. E a parte de Amparo Silvestre começou assim, né, Ju? Exato. Começamos como aceleradores de projetos. Então, como Amparo, a gente tinha grandes campanhas. A gente tinha uma veia de captação, de mídia mesmo, de comunicação que ganhava massa e que a gente conseguia realizar. Eu falo que esse é o nosso ponto, o ponto mais forte que a Amparo tem. É o de realização. A gente não deixa nada no papel. A gente coloca em prática. A gente vai até o fim. E foi exatamente o que a gente fez. Quando a gente se deparou com essa situação, a gente falou. Caramba, a gente precisa fazer algo aqui. Vamos lançar uma campanha para arrecadar e trazer uma melhoria para esses espaços. Então, até mesmo... É, toca da onça. É, toca da onça. Primeira campanha. Que foi quando a gente entendeu que a gente também ia atuar com animais de cativeiro, né? Que foram condenados ao cativeiro por culpa da interferência humana e que precisavam de melhores espaços, enriquecimento ambiental, uma vida mais digna. Já que eles foram condenados a um espaço que eles nunca mais iam sair. E muitas vezes fomos criticadas por causa disso. Fomos, exatamente. O nosso tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Isso permeou a nossa história. Mas faz parte de quem empreende. É isso, né? Deu força para a gente ir além. É isso. Se não tem ninguém falando, quer dizer que a gente está fazendo algo errado. É, a gente está no esquecimento e a gente não gosta disso. Isso sempre fez parte da nossa história, de fato. E eu não tenho como não ressaltar aqui, gente. E lembrar que exatamente nessa campanha, né? Nossos super apoiadores, porque muitas personalidades ao longo da nossa história ajudaram com que a gente potencializasse a nossa mensagem, né? Influenciadores, personalidades… Adotaram animais com a gente. Adotaram animais, ajudaram nas campanhas, né? Quantas personalidades fizeram com que a Ampara tivesse tanta voz. E não gostam de ser licitadas, né? Muitas vezes não. Como, por exemplo, o Bruno e a Giovana, né? Que até hoje contribuem com a gente. E na época que a gente lançou essa campanha, isso foi inesquecível. Porque eu fiz um post no Instagram, relatando o meu desespero e falando que eu estava chorando, que eu não estava conseguindo dormir depois de ver as onças naquele espaço apertado. Isso era de madrugada. Giovana Eubank estava na África. Ela viu o meu story e ela me chamou… Eu também, aquela, eu vou chorar. E ela me chamou nos stories e ela falou… Ju, me conta mais. A gente quer ajudar. E na época, ela estava na África e ninguém sabia disso. A Giovana estava na África aguardando pela adoção da filha dela. Por isso que eu digo que quem ajuda, ajuda. É isso. É isso. Ajuda a gente, ajuda a criança, ajuda a bicha. É. Ela estava naquele momento mega sensível. Ela falou, eu estava lá tentando a adoção da minha filha. Eu tive que estabelecer residência na África pra conseguir trazê-la. E lá, ela viu a minha mensagem. E imediatamente, ela falou… Contem conosco. A gente vai dar um recinto inteiro. Não! Bora! Foi o auge. Por que foi aquilo? Eu falei, você pode estar brincando comigo. Ela falou, não, não estou brincando. Contem com a gente. A gente vai dar um recinto inteiro. E aí, eu falei, meu Deus. E ela trouxe o Faustão. Ela mostrou ali. Essa campanha foi um super sucesso. Foi madrinha, né? Foi madrinha. Depois a Cléo Pires foi madrinha também. Também. Exatamente. Então, a gente, através dessas ajudas, dessas vozes, a gente conseguiu ajudar muitas organizações. E aí, a gente fez… Vai, conta. Você tem alguma coisa pra… Calma, que você não contou o principal. É igual a escola, a gente levanta o dedo. Ela, no dia que foi… Ela foi até o local, viu o primeiro recinto, o que ela te falou. Gente! Giovana, maravilhosa. Meu Deus do céu. Saudade, saudade. Meu Deus, que maravilhosos. Ela falou, vamos dar mais um. Ela começou a chorar com a situação das onças. Ela vendo o primeiro, ela… Amor! E aí, ela ligou pro Bruno. Vamos dar mais um recinto. E chorando. E aí, a gente falou, meu Deus. A gente surtando ali na hora. Porque a campanha era de real em real pra conseguir a melhoria de um recinto. E eles vieram, assim, tipo, dois. Pra gente conseguir estruturar melhorias pras condições de vida daqueles animais que ficavam em espaços muito pequenos. E aí, a gente fez isso em várias organizações. Então, eu me orgulho muito dessa trajetória. Da gente ter ajudado tanta gente. Da gente ter conseguido captar recursos e causar melhorias, trazer, enfim… Ideias, inclusive, né, Ju? Além dos recursos, além de realmente conseguir materializar isso, trazer novas ideias. Trazer uma visão de fora pra esses protetores que, muitas vezes, já estavam ali desgastados, cansados. Exato. Atuando há muito tempo, muitas vezes sem enxergar, sem ter um norte, sem enxergar por onde mais buscar ajuda. Pra onde correr. Então, trazer ideias e trazer essa nova visão. Exato. Até de empreendedorismo, até de transformar a vida de animais que estavam ali em espaços pequenos, em algo maior. E mostrar que era possível, né? Exato. E aí, até nesse sentido, vale a pena, né, relembrar das críticas. Porque eu falo, o mundo dá voltas. É maravilhoso ver as voltas que o mundo dá. Porque, na época, quando a gente ganhou da Agência África a campanha LifePrint, que foi justamente, inclusive, no período que a gente tava fazendo uma aceleração em outras organizações, que a gente captava 100% da LifePrint, a gente colocava em outras organizações, em melhorias de recintos, enfim. Tudo que a gente poderia fazer, né, com a captação daquele recurso que chegou a um milhão de reais. Isso! Todo mundo que comprar… Aí, ó, batendo em todos os microfones. Exato. Todo mundo que comprar com essa etiqueta LifePrint, ó, gente, vocês conseguem ajudar a gente. Exatamente. A gente tem várias marcas, inclusive a Companhia Marítima sempre presente. A gente ouviu… A gente ouviu do universo da conservação, de muita gente. Eu falava assim, peraí, mas esse mundo dos cientistas, né, dessa galera que é mais estudiosa e tal, vocês tão… Ai, foi um termo tão horrível que eu não sei nem se eu falo. Não fala. Não vou falar. Mas uma coisa como se a gente estivesse tirando, que a gente tava… Diminuindo toda essa parte científica, todo esse estudo. Exatamente, porque a gente trazia o mundo da moda. Porque a gente trazia o mundo da moda pra captar recursos. Para pra pensar. Eu acho que o termo que foi usado ofende, inclusive, quem trabalha no mundo da moda e não merece ser ofendido. É, com certeza. E aí, para pra pensar. Hoje em dia, quem nos criticou tá seguindo a mesma linha. A mesma. Tá fazendo a mesma coisa. Tá captando recursos do mundo da moda. Porque essa foi a sacada. Foi sair do óbvio. Isso. Foi trazer um mercado, uma indústria lucrativa, pra injetar recursos onde precisava. Exatamente. E a gente tem empresários tão maravilhosos no ramo da moda. Por exemplo, a família Rossetti, que nos ajuda tanto. E foram os primeiros a abraçar a causa. A etiqueta Life Print, que pra quem não sabe, a ideia da Life Print é… A moda sempre se apropriou da estampa da onça, né? A estampa da onça sempre foi algo muito utilizado na moda. Sempre foi uma inspiração, porque ela é maravilhosa de linda. E entra a coleção, sai coleção. Sempre vai ter ali uma estampa de onça permeando alguma marca. E a ideia foi pagar royalties pras onças. Afinal de contas, esse animal… Exploraram ela há tanto tempo. E esse animal tem grande risco de extinção no nosso país. E a gente precisa ajudar pra que esse animal não vire apenas uma estampa. É isso. E pra quem não sabe, as manchas das onças são como a nossa impressão digital. Então, não existe uma onça igual a outra. Então, ao usar a estampa, ao usar o print dessa onça, você tá usando a identidade dela. Então, por que não pagar direito de uso de imagem, se você tá explorando a imagem dela? Foi maravilhosa. A sacada que a cereja do bolo foi cani. O prêmio cani. Isso. E foi um presentão pra gente desses criativos maravilhosos, que estão tentando unir grandes ideias ao propósito e à realização de projetos. E a gente da África também nos ajudando desde sempre. Desde sempre. Essa campanha, Somos Todos Relatas, que já citamos aqui, eles também nos ajudaram, nos ajudaram com mídia, nos ajudaram a colocar essa campanha em várias revistas na época. Então, isso foi uma grande sacada, porque a partir daí a gente conseguiu usar a moda não só como voz, não só como as personalidades da moda, mas também como uma fonte de renda. Isso. E essa renda, hoje, é importante a gente colocar que ela custeia o nosso mantenedor hoje. Onças, né, que infelizmente foram condenadas a cativeiro, ou seja, não tem mais o que fazer, elas não podem mais ser devolvidas pra natureza, e através desse recurso a gente consegue trazer bem-estar, a gente tem um recinto enorme onde elas possam ter uma qualidade de vida, né? E a gente fala sobre isso, né, que a gente trabalha com a conservação e com bem-estar. E aí, era sobre isso que a gente tava falando, que a gente foi criticada. Gente, uma onça em cativeiro vai viver 20 anos enclausurada. Se ela não tiver o mínimo de bem-estar pra viver nesse... Que o nosso não, né? O nosso não é cubículo. A gente tem recintos gigantes e que a gente tem orgulho de falar sobre isso, porque sim, a gente trabalha com o bem-estar dessas onças. E a gente quer que ela tenha uma vida incrível até, assim, na medida do possível. E eu acho que as pessoas não sabem disso, né? E também a gente, ao longo desses 13 anos, aprendeu. Teve um dia que a Ju dividiu comigo, quando ela foi visitar a primeira onça que tava confinada, aquela onça, ela batia a cabeça dela na grade, porque ela estava enlouquecendo. Aquela onça... É um animal que nasceu pra correr quilômetros por dia e ela tava machucada, de tão louca que ela tava. Então, assim, as pessoas, às vezes, não sabem, não tiveram oportunidade. Tem muitas pessoas que nunca viram uma onça. Então, eu acho que falar sobre isso, quando a gente fala de trazer o bem-estar para uma onça, é você trazer vida pra aquele animal que tá enlouquecendo. E não foi coordenado ao cativeiro por culpa da ação humana. E essa imagem que você tá falando virou uma campanha nossa também, que chama Inocentes. Verdade. Que é um vídeo maravilhoso. Maravilhoso. Bota aí Inocentes. Maravilhoso. Eu acho que é importante a gente falar também da nossa primeira grande campanha com o Amparo Silvestre, né? Que foi um soco no estômago aí de muita gente. Sim. Onde a gente fez com que as pessoas, no caso, né? As celebridades, atrizes, modelos que fizeram a campanha, atores, se colocassem no lugar dos animais que tanto sofrem, né? Sentar na pele. Sentir na pele. Sentir na pele aquilo que o animal sente quando ele é colocado numa situação de maus tratos, numa situação onde ele tá ali sendo explorado pra... Porque um humano quer assistir um espetáculo com um animal, ou atrás das grades pra ficar em exibição. Então a gente colocou, né? Sentar na pele também é uma campanha legal pra colocar aí. Com certeza. E a gente colocou... Nossa mais polêmica. Os humanos vivendo aquela situação. E foi muito interessante, né, Ju? Foi muito marcante o dia das fotos também, uma das sessões que eu participei. Porque muitos saíam chorando. Saíam, eu lembro do Loreto com o Rômulo, que foi a cena de Rinha. O quanto que eles se envolveram e o tanto que eles saíram pesadados. Foi uma catarse. Foi uma catarse. Foi uma catarse. Foi. O tanto que eles saíram pesados daquilo, assim, né? Então não tem como você não se sensibilizar a partir do momento que você se coloca naquele lugar. Exatamente. E pensa que isso poderia estar acontecendo com você, com seu filho, com a sua irmã. Exato. E acontece com os animais o tempo inteiro. Não, e no dia da campanha também, eu me lembro, quando a gente foi falar sobre os filhotes que ficam confinados. Ah, levar as crianças. Levar os nossos filhos. Polêmico, polêmico. Super. Super. Coloquei lá o meu Cris, meu filho, com aquela carinha de anjo, numa jaula, pra fazer uma foto. Quer dizer, tem coisa... Pra ser vendido, né? Como se ele estivesse sendo vendido. Filhotes desvendidos. Porque é isso que se fazem com filhotes da vitrine. E a loucura das crianças lá. Até eu entrei na dança, peguei o Cris, botei aqui do ladinho, fui andando com ele. Colocamos o Luan Santana dentro de uma gaiola. Exato, exato. Pra simulizar um pássaro que é preso na gaiola e que perde a voz e que deixa de cantar, né? Tem uma voz. Exato. E é tão carismático, né? E tem esse grande público, assim. Então imagina pegar essa pessoa, essa personalidade, essa voz que tanto agrada tanta gente, e colocar dentro de um espaço onde ele perca essa voz. Onde ele não tenha mais espaço pra cantar. Né? Então é isso que a gente faz com os animais todos os dias, né? Eu digo a gente, nós humanos, e a gente nem sempre percebe. E nesse dia, o tanto que a Ellen também se entregou, hein, gente? Ai, ela é outra... Você lembra o que a gente precisava? Nossa, tava frio. A gente teve que conseguir aquele aquário. Ela é tão frio. Ela é de amor. Ela é sereia. Não, não. E o negócio da... Só pra vocês saberem, aquele aquário foi assim. Eu tava... Gente, eu já tava desistindo. Aí eu fui na Leroy Merlin, passei por um... Eles faziam... Limpador de piscina. O teste do limpador de piscina. Era uma caixa de acrílico. Aí eu olhei aquilo e fiquei... Gente, é isso. Mas como que eu vou pedir isso? Cheguei... Pedido. Cheguei pra moço, falei... Moço, como que é, assim, esse acrílico aqui de vocês, que vocês estão aqui em exposição? Eu tava precisando... E aí até eu explicar, gente, pra pessoa... Vou colocar a lente de abor aí dentro, fingindo que ela é um peixe no aquário. Exato. E aí, a princípio, a pessoa ficou olhando assim pra mim e falou assim, gente... Ela é um metro e oitenta de altura. Ela tinha que se enfiar. Ela tava de um grande acrílico. Bom, enfim, consegui o acrílico. Aí fomos ali, chega eu e Juliette, lavando aquilo, porque tava com lodo. Gente, imundo, imundo, imundo. Na hora que chegou, a gente falou, meu Deus, e agora? Não, vai, pega, vai, bucha. Adesiva, raspou a unha inteira. Enfim, a gente sempre nessa pré-produção louca. Gente, mas era sempre pré-produção, produção, e buscando as celebridades que faziam... Pô, a gente precisava... A gente não tinha recurso, a gente tinha grana, gente. Maridos de motorista. Não tinha grana, maridos de motorista. A gente de motorista. Quantos eu fui buscar no aeroporto, fui, levei, busquei. Demais. Porque a gente precisava se virar nos 30, literalmente, com aquilo que nós tínhamos, né? Hoje a Ampara cresceu, e claro, vai sempre precisar, porque quanto mais a gente cresce, mais animais temos pra ajudar, né? É importante falar isso. Não é que a organização hoje chegou num ponto onde tem... Tá confortável. Exatamente. Onde tem tanta ajuda que podemos nos sentir confortáveis. Não, porque quanto mais ajuda temos, mais responsabilidade adquirimos também. Inclusive, o Pantanal é uma delas, né? Exatamente, que foi nossa maior responsabilidade até hoje, né? Que foi a grande virada de chave da Ampara Silvestre. Porque até 2020, a Ampara, ela era uma aceleradora de projetos com a Ampara Silvestre. Então, nós não tínhamos projetos próprios, né? Então, quando aconteceu as queimadas de 2020, que o nosso veterinário Jorge foi o primeiro veterinário a ser chamado, é importante esclarecer isso, gente. Obviamente, já tinha algumas pessoas, né? Alguns pousadeiros, a sociedade envolvida, né? Alguns bombeiros fazendo o que podia. Mas quando a gente fala que nós fomos os primeiros a chegar, foi em relação ao atendimento de fauna. Foi em relação à ajuda para os animais. Então, é muito importante deixar isso claro. Então, o Jorge, ele foi o primeiro veterinário a chegar no Pantanal. E quando ele chegou... Com esse foco, né, Ju? Exato. E quando entendeu a gravidade, ele simplesmente ligou e falou Chefas, se virem e venham para cá, porque o Pantanal precisa da Ampara. Houston, we have a problem. É isso. Exatamente. Nós estávamos juntas visitando o nosso novo hospital. Lembra disso? Lembra que nós estávamos fazendo uma visita no novo hospital na Ampara? Nós estávamos umas quatro juntas. Eu tenho vídeos disso. E quando o Jorge chegou lá e quando esse movimento começou a acontecer. Meu Deus. Quando a gente começou a entender. Eu lembro que nós chegamos... Eu cheguei em casa dessa visita e você mandou no grupo a primeira foto de uma onça com a pata queimada. Foi nesse momento. Então, assim, foi muito significativo mesmo, né? A Ampara e o Jorge ter chegado lá nesse local ali para levar, para trazer a ideia de que, sim, precisávamos proteger as propriedades, o fogo estava tomando conta de tudo, precisamos proteger o bioma, mas precisamos olhar para esses animais que estavam morrendo queimados ali. Que era o nosso foco, né? Então, quando a gente entendeu essa dimensão e a necessidade que o Pantanal tem de uma estrutura de atendimento de fauna, que os animais de lá precisavam desse suporte, porque o estado inteiro, infelizmente, não tem nenhuma estrutura de atendimento de fauna. Isso é um absurdo, porque é uma das maiores biodiversidades do planeta, uma das mais ricas. A gente entendeu, ferrou. Não temos mais como ir embora, né? Porque, primeiro... E a gente fez a campanha, né? Exato. Para arrecadar. Pantanal em chamas. 2 milhões e 32 mil. Que foi, na época, a maior vaquinha do Brasil. E só por isso a gente foi seguido. Vamos contar do seu desespero, né? Que a hora que bateu 2 milhões, ela falou, fecha, fecha, fecha. Vamos parar de arrecadar, porque a gente não sabe o que vai usar. No amor, no cuidado, na responsabilidade. Claro, estávamos lidando com o dinheiro dos outros, dinheiro alheio. Pessoas que estavam confiando o que tinham a nós. E na responsabilidade, ela falou breca. Acho lindo de dizer isso, mas também a gente aprendeu, porque assim, não deu pro cheiro. Não deu pro cheiro. A gente achava que ia ficar um mês. Não, lembra? A gente tem que mandar um container. Aí vai fazer um container pra fazer atendimento à fauna. A gente tem que mandar... Recinto. Recinto, tem que mandar água, tem que mandar alimento. Mas em bases ao mesmo tempo. Isso trouxe uma maturidade pra contingência em momentos de crise que a gente aprendeu. Hoje, eu diria que a gente tem um expertise pra atuação em momentos de crise fantástico. Sem dúvida. Se estourar algum problema, a gente já tem o plano A, o B, o C e o D. E como sempre gostamos de arte, moda, a gente sempre esteve envolvido com isso, fotografia. O que a gente fez? Nós tínhamos a falsa ilusão de que esses dois milhões arrecadados, um pouco mais de dois milhões, seriam suficientes pra conter ali todas aquelas necessidades. E pensamos o seguinte, vamos pensar já em termos um fundo, porque a gente vai atuar agora e a gente vai precisar continuar atuando com os animais machucados e atuando mais pra frente. Aí a gente vai ter que fincar uma estaca por aqui e resolver essa situação, vendo o quanto que era precário. E aí a gente fez também um leilão de obras de arte, também agradeceu o Maluf também, que sempre foi um grande apoiador. Chamou vários artistas, fizeram quadros especiais, específicos com o tema, e todos os artistas doaram suas peças. E nós leiloamos e nós não conseguimos, com o dinheiro do leilão, montar o fundo que era o que a gente imaginava. Nós tivemos que usar pra continuar nesse gasto inicial, que não teve fim, né? Na verdade, tá até hoje. É, e o nosso trabalho incrível fez com que a gente continuasse lá, enraizasse lá. A gente falou, nunca mais vou, nunca mais vou sair do bairro. Estamos ainda construindo a nossa base, a duras penas. Na realidade, é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Isso. Isso é incrível. Exato. Porque a solução do problema é, como lá tem queimadas muito recorrentes, é como eu faço pra prevenir que esse animal vá pro cativeiro? Eu preciso reabilitá-lo e preciso devolvê-lo à natureza. É mais rápido possível. Só que, gente, isso é uma arte, né? Porque quando eu tive a oportunidade de ir pra lá um pouco depois, pra resolver todas as questões, a gente tinha muita preocupação com a parte financeira, de transparência, de levar informações. Inclusive, os nossos relatórios estão todos à disposição no site. Mas quando eu tive a oportunidade de estar com o Silvestre e amamentar, eu amamentei. Sim, gente. Isso é um privilégio da vida, né? Eu amamentei todos, acho. A nossa anta, eu amamentei o gato. Tinha os órfãos, né? Os órfãos do fogo. Que eram os órfãos do fogo. Tinha todo um cuidado. E a Juliana me preparou. Ela falou, não fala perto deles. Eles não podem se acostumar com a voz de um ser humano. Fique à distância. A gente tem que deixar ele ser selvagem. Porque o instinto é, eu vou pegar no colo. Porque essa aqui já virou sumidade em proteção animal. Eu falo, ninguém acredita. Eu queria pegar no colo. Claro. E a gente acabar humanizando, né? Neste ímpeto, neste amor. Eu achei que tá uma frieza. Mas aquela frieza me fez ter a certeza de que a gente estava no caminho certo. Sabe o que eu acho que é legal quando a gente fala de Pantanal, de um dos principais biomas do mundo? E do que nós estamos fazendo lá. É muito importante a gente falar o que a população, no geral, pode fazer. Também, pelo Pantanal. Eu converso com... Eu sou mãe, né? Tenho dois meninos. Cassiana também é mãe. E a gente conversa com muitas mães, com pessoas que chegam até mim e me falam, poxa, eu quero levar meu filho pra África. Eu quero mostrar os animais pros meus filhos. Se você quer mostrar animais pro seu filho, leve pro Pantanal. Faça um turismo de observação de espécies. Um turismo realmente bacana. Um turismo que construa e que não deprede, né? Que não diminua o que nós temos. Não leve seu filho pra ver um animal atrás das grades num zoológico. Leve pra lá. A África é maravilhosa? Claro, não tenho dúvida que sim. Mas vamos conhecer os nossos espaços. Que é nosso, valorizar o que é nosso. Porque eu acredito que se a gente conseguisse levar esse turismo de observação de espécies de uma forma ampla pro Pantanal, a gente poderia levar muito emprego pra quem mora lá. E a gente poderia levar mais a visão mundial pra esse espaço tão maravilhoso que nós temos. Inclusive, recentemente foi feita uma pesquisa pela Pantera, que é uma organização internacional super respeitada, que é a nossa vizinha lá no Pantanal, que foi justamente mostrando o modelo econômico. Turismo de observação versus pecuária. E hoje já está equivalente em termos de arrecadação. Então, eu falo que a economia é mais sustentável. Que é a economia que faz o animal valer mais vivo do que morto. E isso realmente precisa ser incentivado. E na nossa região, ali na região do Porto Jofre, gente, visitem o Pantanal. Ali, especialmente, vem gente do mundo inteiro. E tem pouquíssimos brasileiros que valorizam isso. Então, a gente escolheu a dedo. O nosso mundo para estar. Muito bom. E aí, hoje, esse ano, estamos com 13 anos de um bar animal. Acho que é um desafio. Me arrepia falar sobre isso. Mas eu sou muito grata de ter encontrado essas mulheres maravilhosas. Ju, Raquel, Mar. Todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Todas as pessoas que acreditaram. Tudo que a gente fez. Desde lavar chão, limpar cocô. Chorar, se abraçar, para a madrugada. Montar disposição. No âmbito legislativo. Para que a gente tivesse um trabalho efetivo. Dos órgãos públicos. Quer dizer, é de A a Z. Eu agradeço muito. Porque isso me ajudou a ser também uma pessoa melhor. Acho que é uma construção. E eu acho que vale falar também que a Ampara nasceu com poucas mulheres dessa parte de voluntariado. Mas hoje a gente tem uma estrutura aí de mais de 50 colaboradores. Um time incrível. Que a gente se orgulha demais. Que faz realmente a diferença com a gente. Então, a gente está à frente do projeto. Mas tem toda uma equipe que nos ajuda. E que faz acontecer. Então, acho bem bacana a gente também falar sobre isso. Que para a gente é motivo de orgulho para a gente. Eu vejo sempre cada uma de vocês agradecendo. A gratidão é uma coisa que está dentro da gente. Porque eu falo muito para todas nós. Tem horas quando a coisa aperta. Às vezes a gente pega assim. Meu Deus, e agora? A gente fala. Deus, é Deus. Deus vai resolver. E essa é uma coisa comum também. A gente tem muita fé. A gente tem muita fé. Uma ligação direta. Quando é genuíno, quando é verdadeiro. E você pede ali ajuda. Tem fé. Acontece. Acho que agora a gente precisa fazer um arremate final. Então, eu queria ouvir de cada uma de vocês. Ai, ai, ai. Qual a dor e a delícia de atuar na causa animal? Bom, eu acho que a principal dor é saber que muitas vezes as pessoas não têm essa mesma sensibilidade e muitas vezes tratam a causa animal como algo não importante. E conviver com a maldade muitas vezes humana e isso me fere muito. Então, eu acho que não sou só eu. Então, todos nós, a gente convive com essa maldade 100% do nosso tempo. E isso, para a nossa saúde mental, emocional, isso é muito difícil. Então, a gente olhar para isso e falar, ah, eu poderia me calar, eu poderia não estar vendo isso. Mas, por conta de um propósito, eu não consigo. Então, a gente tem que estar sempre ali, sempre recebendo tristeza, sempre lutando contra. Então, eu acho que essa é a maior dor, assim. Saber que o ser humano, muitas vezes, ele é capaz de coisas incrivelmente cruéis. Então, a gente está aqui com pessoas que estão dentro da nossa bolha, né? Que pensam como a gente e isso é muito confortável, né? A gente pensar todos iguais. Mas, quando a gente sai para fora e vê essa questão, isso é muito difícil. E a delícia é você ter um propósito de vida e lutar por ele sempre e não ter preço. Então, eu falo para a Ju que eu estava meio perdida, assim, né? Porque eu tinha esse amor todo por animais. E falei, gente, eu não posso ser veterinária. Agora, eu faço o quê com esse amor todo que está no meu peito? Eu faço a pausa, porque, inclusive, agora ela está estudando veterinária. Agora, em busca do sonho antigo. Exato. Mas, eu fiquei num momento meio perdida, assim. Quando eu encontrei a Ampara, né? Conversando com a Ju, eu falei, gente, me encontrei. É isso. E, assim, foi tão... Para mim, foi um movimento muito genuíno, né? Porque três meses com a Ampara, conversando com a Ju e ela falando várias coisas. Três meses eu já tinha virado vegetariana. Então, a delícia é poder andar no seu propósito, andar através do que o seu coração acredita. É difícil falar diferente, né? Não, e muito do que a Raquel falou é... Eu posso parafraseá-la, posso fazer das palavras dela as minhas. Porque é muito difícil mesmo conviver numa sociedade onde as pessoas não enxergam da mesma forma. E, às vezes, inclusive, acham bobeira ou super falou aquilo que você está falando, né? Eu sempre digo, eu sou mãe. Então, eu acabo convivendo com muitas mães que não pensam da mesma forma. E está tudo bem, as pessoas não têm que pensar da mesma forma. Mas eu não quero ser aquela chata que fica evangelizando e, enfim, falando a forma de pensar para as outras pessoas. Mas eu acho muito importante levar um conhecimento, um ponto de vista. Algo que eu fui aprendendo ao longo dos meus 13 anos. Porque eu também não sabia de tudo isso. Não pensava assim. A primeira cachorra que eu tive há anos atrás aqui em São Paulo, eu comprei, por exemplo. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu achei bonito, eu achei legal e achei que era um bom criador e comprei. Então, depois eu fui entender que aquilo não era legal. Então, eu tento passar isso para as pessoas do meu convívio. Eu tento levar esse conhecimento. Porque é algo muito rico que a gente foi... Essa bagagem que nós fomos construindo ao longo dos 13 anos, né? Então, se deparar com pessoas que não têm tanta empatia. Se deparar com pessoas que, muitas vezes, cometem maus tratos. E que não conseguem enxergar o animal como um ser vivo, tanto quanto a gente. Tão importante quanto a gente. Não conseguem entender essa ligação, esse link entre animais e humanos. Então, isso é muito difícil. Se deparar com pessoas que maltratam. E receber essas notícias. E receber esses vídeos. E conhecer pessoas que fazem isso, né? Porque a gente teve que conhecer também ao longo desses anos. E ver grandes situações de maus tratos. Então, essa, sem dúvida, é a parte mais difícil. E a gente foi ficando cascuda, né? No começo, era uma choradeira. No começo, a gente não sabia o que fazer. A gente queria morrer, não dormia. Eu tive um ano de insônia já na minha vida. Então, assim, muito por isso também. Por ficar o tempo inteiro pensando. E tentando entender como que seria o caminho. Como explicar, como falar, como abranger. Então, essa é a parte mais difícil. Nem sempre a gente consegue educar da forma que a gente gostaria. Mas eu acredito que as coisas vão caminhando num lado positivo. E a principal delícia é entender que dá pra fazer a diferença. Dá pra fazer. Você pode sonhar e buscar esse sonho. Porque ele é possível, né? Então, com vontade. Com as pessoas certas, né? Eu acho que uma grande delícia também foi o nosso encontro. Porque quem tem empresa, quem tem sócios, sabe. Sociedade não é algo fácil. E nós temos 13 anos de sociedade. Sendo que temos voluntariado. A gente trabalha aí em outras áreas também. Por exemplo, Cassiana e eu. E aí, a gente tem também o voluntariado. Tem o extra da Ampara. Isso é uma coisa que muitas vezes é puxada. Você tem que largar o seu filho em casa com febre. Porque naquele dia você tem uma reunião. Você tem algo importante que você não pode abrir mão. E muitas vezes você vai ser julgada. Porque você largou a criança pra cuidar de um bicho, né? Então, assim... A dor e a delícia, elas se misturam. Mas eu acho que a grande diferença e a grande delícia é ver o resultado. E nós sabemos que a Ampara traz resultado. Nós recebemos esse ano um prêmio, né? De mulheres... Mulheres de destaque. Justamente por fazer a diferença. As campanhas de castração da Ampara em São Paulo, por exemplo. A gente sabe que sim. Que são campanhas que diminuíram o número de animais nas ruas. A gente sabe que elas são efetivas. Então, ver isso se concretizando. Ver a ideia se fortalecendo. E ter vocês por perto é a minha grande delícia. Muitas delícias! Mas é uma pergunta boa. Eu tava aqui me... Pensando, né? Eu acho que a dor... A principal dor que eu sinto... Ela, inclusive, reverbera no meu físico. É um senso de urgência. Que me cobra. Que me ocupa a cabeça. Me deixa ansiosa de falar. A gente precisa estar além. Porque a necessidade... Os que precisam ser amparados ainda são muitos. E eu ainda brinco com as meninas e falo. Gente, temos 13 anos. A gente tá envelhecendo. A gente precisa fazer mais. Os projetos precisam crescer. A gente precisa crescer. A Ampara tem que ir além. A Ampara não para. Então, isso me preocupa. De ter a certeza que a gente tá no lugar certo. Que a gente tá abraçando as causas certas, né? E isso realmente me preocupa muito. É uma dor. Eu sou bem objetiva, assim. Então, eu acho que é coisa de mercado financeiro, né? É... E essa dor, ela vem pra mim, às vezes, no físico. Eu sinto, né? Acho que, às vezes, quem tá perto, sabe. Aí trava aqui. Aí dói ali. E aí, às vezes, dá uma ansiedade. Isso é muito ruim. Mas é essa responsabilidade, né? Essa preocupação genuína de quem tá no fronte, de quem faz a coisa acontecer. É natural. Acho que todo mundo que vive isso na vida tem. Não tem jeito. É... E a delícia. A delícia, gente. É coisa... Você vê um animal adotado indo pra casa. Quando você vê uma onça sendo solta e ela tá indo pra natureza. Ela tá indo pro habitar dela. A delícia, embora a vida vai ficando tão pesada, tão difícil, né? A gente consegue trazer leveza, acho que até na nossa amizade. Porque é muita responsabilidade. É muita coisa. É forte. É intenso. É pesado. Mas a gente consegue, através do nosso jeito leve, com amor, trazer um pouco de leveza pra que essa jornada, que é uma jornada, é um legado, né? Se torne leve, né? Porque a gente sabe bem como é o dia a dia. Ninguém mais melhor do que nós quatro aqui sabemos como a coisa funciona. Maravilha. Acho que a dor da maternidade também, que ela falou, da questão das vezes... Poxa, eu tenho meu filho, né? E às vezes eu tenho que abrir mão desse tempo. E eu também sou empresária. É uma coisa que eu tento sempre equilibrar muito bem. E a delícia de também ter vocês ao meu lado. É um presente. Obrigada. E de saber que, de fato, eu não vim aqui a passeio. Eu não vim aqui a passeio. E de ver quando o meu filho fala... Mamãe, a mamãe ajuda os animais. De ver um legado. Porque até nisso eu me preocupo. Eu falo, gente, eu preciso ter sucessão. Com certeza, já temos que pensar nisso. Nossos filhos, eles já têm compromisso. Eu sou a Cariana. A Cariana está ali na frente, já olhando. O próximo projeto, como é que vai ser o seu... Então, quer dizer, eu acho que essa é a principal delícia. E fica aqui, meu, muito obrigada. Pra todas vocês. E o Baju não vai falar as delas. Pô, entendeu? Eu faço de todas as minhas palavras, de todas as palavras de vocês. Compartilho das dores e das delícias. Só não com a questão dos filhos humanos. Nós temos nossos filhos em casa de quatro patas. Que também, muitas vezes, a gente deixa, né? Em casa, enfim. Mas, enfim, tentando resumir. Acho que a minha dor é não poder abraçar o mundo. E eu acho que a gente tenta isso o tempo todo. É difícil concentrar e focar numa coisa só. Esse é um desafio diário que a Ampara tem. Porque muitas vezes a gente quer abraçar tudo. A gente quer ajudar o máximo que pode. E a gente acaba perdendo o foco. Porque o coração é muito grande. E a vontade de fazer é muito grande. Então, não poder fazer mais. Não poder abraçar mais projetos. E ajudar mais animais. Acho que essa é a dor diária que a gente tem. De ter essas limitações, né? E a maior delícia... Eu vou trazer agora pro pessoal. Que eu falo, gente. Que sorte que temos. De saber o propósito que a gente tem. A gente vê aí as pessoas tão perdidas. E buscando seus propósitos. Tentando se preencher. Tentando se encontrar. Que sorte que a gente tem de ter descoberto isso tão cedo. E principalmente saber o porquê que a gente tá aqui. Qual é a razão da gente tá aqui. Tipo, o que a gente tá deixando pro mundo. Muito além de nós. A Ampara tá muito além de nós. E ela vai permanecer. A gente vai passar. E ela vai permanecer. E é essa ideia que pessoas novas cheguem. E que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento. A nossa experiência. E, enfim. Deixar isso, né? É um legado. Para as próximas gerações. É o nosso legado. É isso, menina. É isso. É isso. É isso. É maravilhosa. Anei. Quem pode, Ampara. Quem pode, Ampara. A gente pode. A gente pode. Todos podemos. É isso. Todos podemos. De uma forma ou de outra, todos podemos. Você também pode. Ampara aí.